Seguinte, bora lá, o Ez versus o Saki, o Ez eu acho que vocês já conhecem muito bem, né, ele já teve aí os campeonatos que ele conseguiu levar, e também a gente tem o Saki do outro lado, que é um player muito conhecido na comunidade, Saki de Asuri, um pick muito popular, e o Ez de Broguts, de Tesca no caso, né, que é um pick muito bom, que ele vem trazendo aí nos campeonatos recentes. A botinha, ela empurra, né, Sancho, um pouquinho, empurra um pouquinho. Nossa, ela empurra muito, o que é isso? Ela tem um pouquinho só, assim, de movimento. Então, antigamente a gente achava que a Catarse empurrava, que a Gountains empurrava, né, tipo uma Light Nerd e Gountains on stage. A gente descobriu que não, que a gente estava errado o tempo todo. Estava errado o tempo todo, porque era possível empurrar com um movimento só, né? Exatamente, sair do stage todo com um movimento só. O Neutro Light tinha um que mexe pouco, mexe muito, sabe? Pegar bem aterrissagem, Saki. Nossa, pegou bem na pontinha ali. Acabou colocando esse da Light muito alto. O E sobrevive. Vai sustentando seu estoque. Conseguiu levar o primeiro estoque, GG. Tira esse estoque na frente do Saki, mas já está em kill damage também, né? A partida pode perfeitamente ser equilibrada aqui. Hum, mas não o suficiente pra... A gente recobre a Nermade. Aí, tranquilo. Temos que ter dificuldade de Saki. Saki já é igual a partida. A janela ali, Saki. Não. Deu oportunidade. Bem ligeiro. Hum, não buscamos as leituras, acaba não conseguindo. O Es aproveita ali da plataforma pra se manter mais seguro. E vamos ver como ele lida nesse mid-jump. Nossa senhora! Ai, essa punição ali foi muito triste, cara. Foi muito triste. O combo sobre o Saki. Saki vai tentando responder. Acabou não conseguindo pegar essa leitura. Vou no Troll Air. O Es. Trabalhando essa de guarda. Pega muito... Nossa, cinzas quebradas. Ai, meu Deus. Dá uma dor no coração. Conseguindo. Saki vai buscando as respostas agora. No atleta de recovery. Mais recoveries. Realmente, precisa voltar nesse dano, né? O Es conseguiu abrir uma boa vantagem aí já. Meu Deus! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Vai sim, vai sim, Sancho. Achei totalmente equilibrada aqui no skin stock. Aqui é encontrar a confirmação primeiro. Ixi, o Wes vai arriscando a necessidade de Sigs. O Saki tá bem esperto. Vai só continuar as punições. Mais um retorno difícil agora, hein? Um bom ser. Tem um recovery ainda. Fecha muito bem de Dare, Wes. E o Darezinho é normal. Pegou, puniu. Sem muita dificuldade. É show aí pra galera na telinha. Coisa boa. Esse toque na frente, Wesley. Mas, mesma história, primeira vida, né? Na frente, no detalhe apenas. É, mesmo a Downsing, inclusive. Ui, que reação do Saki. A gente conseguiu punir esse Sajlite falso? E tá bem ligeiro também. Dá o dashzinho ali pra reagir nesse Sajlite e depois punir. Resonante. Vamos dar um Signa por cima, né? Começa com um Signa, que é mais difícil. Puxa uma necessidade de uma janela maior pra conseguir também. A reação da galera hoje tá muito boa. Excelente, impressionante. Vamos lá, faço punição pro Saki. Consegue somar mesmo esse Naturalware. Ó, boa dodizinha pro Wes. Ele faz a entrada. Pega a leitura, Saki, reseta. Vai trabalhar esse Sajlite guard. Tentando pegar esse Retorno do Wes. Só acompanhando os Naturalwares. Pega esse Natural Light. Nossa senhora! Seguindo. Olha a sequência pro GP. O Wes tomou um bom plano. E agora de Gauntlet. Pode crescer bastante nessa situação. K.O. Levou a primeira partida. Realmente pegou o pulo dos gatos, né? Começamos aqui. Segunda partida, mesmo dos picks, mesmo mapa. GG, bora. Conseguimos caixar bem as leituras de Gauntlet. Galera aí que tá juntando os pontinhos dos drops. Se você por acaso tá pensando, pô, não vou conseguir fechar hoje. E aí, que ficou fácil? Não se preocupa. Amanhã tem stream do AJ Moore. A gente tem um torneio norte-americano do Trial of Reggae. E você pode assistir lá pra fechar os pontos que faltaram lá. Da mesma forma como vários europeus vieram aqui da stream europeia lá da Brawl League pra fechar os pontinhos aqui. Então, não se preocupe. Eu tô deixando o link da live aí no chat, ó. Pra quem tiver dúvida. Eles estão falando em relação aos Twitch Drops. Que tá tendo cor, tendo título e tal. Vamos lá, saque agora com o site mais favorável. Mas, ixi, o Wes vai dando conta de neutralizar isso, hein? Eita, Giovanna. Meteu um down air ali. Eficiente. Principalmente você fazer isso sobre o down air, que tem tantos frames ativos, sabe? É que eu tô meio arriscado, assim. Acertar bem o time. Ih, é site de sig. Finaliza. Caramba, finaliza mesmo, né? Finaliza aí, eu tenho nem dúvida, mano. Caramba. Tá com um tom de vermelho ali, mano. Um leve tom de vermelho. Pegou site de sig, mano. Finaliza. Ah, mas é que foi pra trás, né? Não sei. Pra frente, a gente ia ser trans. Fala com tranquilidade. Mano, mas a force nem é tão mais baixa na versão fanput. É mais que o movimento acontece numa direção e joga na outra, né? Então, não sei. Não tenho. Parecia tal já um pouquinho mais pro meio do stage, sabe? Ó, esse daí quase finaliza. Quase. Ai, meu Deus do céu! Esse personagem. Não, não. Falta nada. Um domínio bem forte, bem sólido do Wesley. Agora sim, se mostrando um pouco mais, né? Vantagem, de novo, interessantes sobre o saco. Nossa, mas a resposta agora da stake foi boa também. Cara, essa sig não parece, mas a hitbox dela é muito estranha. É muito estranha. Pega bem, Wes. Pega ali. Olha, olha que! Mano, pegou ali. Ele tava no alto. Mano, bizarro, bizarro. Caramba. Você não trocar vai ser pior? Uh, o saco de Petra. O Ken, no caso, né? Eu sempre bati na tecla, tipo, por que o Wesley não tá de tesca? Vamos ver uma orbzinha hoje. Vamos ver de tesca, sabe? Todo mundo que jogou de tesca não tá de tesca, vai. Vamos dizer assim. Hum, hum. A Brawl Boots realmente deu uma caída, viu? Deu, 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 deu. Eu achei estranho. Bem estranho, bem inesperado. O saco puxou um pique agora que ele já treinou, né? No passado, esse Ken. É bem interessante, mas... Não sei. Um pique aí também... Nossa senhora, né? Esse downware dentro do Ken foi muito triste. Tadinho dele, velho. Vamos ali com o Vilgax pra finalização total, né? Vamos com o Vilgax. Complicado, complicado. Meu Deus. Não para de conectar, hein? Nossa senhora. Um abraço, mas cheio das malícias, cheio das piores intenções possíveis aí, Wesley. Ó, bom derdo saque. Tem tutrozinho, mas o Wesley tem recurso pra voltar ainda. Fica ficando desarmado. Sem punição da parte do saque. Só mais e mais dano sobre o estoque do saque. Já é uma estoque inteira de vantagem. E o saque, ele eliminou e o uso. Deu dano 3 a 0. No set anterior. Do saque. E vamos continuar vendo. Vamos continuar vendo. Vai que ele desenrola melhor. Ah, ainda assim, vantagem é muito grande. Muito desfavorável pro Wesley. Tem tutrozinho, ele acaba não rolando o saque. Saco acaba em nenhuma dodge. E precisa de recovery. E já dá conta do recado. E é isso, né? O Wesley agora é muito próximo de garantir seu espaço no top 4. Estoque já decisivo aí pro saque nesse set. É estranho, é porque ele tentou colocar o recado pra dentro. Ele já tinha dodge do saque ali naquele side light. Acho que não teve a percepção. Mas agora o saque levando o melhor nas trocas, hein? Quanto tempo? Pouco tempo, será? Não consegui a percepção de recovery. A ciência vai recompensando bem o saque. Ixi! Não compensou tanto assim. Não compensou tanto assim. Galera, lembrando que caso você queira receber uma aulinha, uma análise de replay, é só você ser membro ao longo do links aqui embaixo, beleza? E caso você queira receber uma arte, fazer uma comissão comigo, eu desenho, você pode estar vendo meu desenho no Instagram ou no meu Twitter. Tá tudo aí, link na descrição, incluindo o nosso Discord, tá bom, gente? Um grande beijo e bora pra próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.